Porque quando os artistas do mundo sertanejo começaram a ter muito sucesso através de minhas canções como compositora e em seguida eu entro com a Majestade Sabiá, aí o povo quem consagrou a rainha da música sertaneja. Não mereço, mas eu agradeço e tento fazer jus sempre. Não posso ir contra uma... rimar contra a Maria. Porchat, deixa eu fazer uma perguntinha. É que há muitos anos... aqui, Roberta. Há muitos anos eu li um negócio que você teria escrito de igual para igual e mais 80 músicas para a mesma pessoa. Para a mesma paixão. Mentira! Eu escrevi 120 canções. 120? É, eu tive... não, eu tenho 120 canções para uma grande paixão que eu não consegui viver essa paixão. A gente viveu precariamente, mas eu era muito menino. Então eu fiz quase todas essas canções que estouraram, desde um De Igual para Igual, um Vá com Deus e tantas outras canções que falam de amor, eu fiz para a mesma pessoa, isso é verdade. Mas também, eu tive uma época que eu tive que sair dos bares, né? E eu tenho uma pessoa que eu agradeço até hoje, que é a Vanda Alves Sobrinho, que eu a chamo de mãe. Ela tinha um grande salão de cabeleireiro e aqui do lado, na Casa Branca, eu morava junto com uma pianista para dividir. Dividir, aluguel, ninguém tinha quando se trabalha na noite. Até hoje a paga da noite é terrível. Acontece que ela me colocava no salão, onde tinham as madames, para eu cantar, tocar violão e ganhar uma graninha. Então as madames fazendo massagem, fazendo maquiagem, a Roberta ali cantando e ganhava uma graninha. Ok, dava para viver mais ou menos. Só que a Rosa, que é grande pianista, foi embora. E a Roberta ficou sozinha num apartamento para pagar e não tive condição. Despejo. Mas assim, literalmente, cara, os poucos móveis na rua. A Vanda viu do salão. E aí disse, escuta, já conhecia, já conhecia o meu caráter, já sabia quem eu era. Eu disse, você não quer morar comigo? Eu disse, p***, é o que eu mais quero. Eu quero uma cama, eu quero uma comida, eu quero uma dignidade, é o que eu mais quero. E eu fiquei com a Vanda durante cinco anos. Lá na casa da Vanda, nasceu o Majestade Sabiá. Porque ela me deu a Merlin, que é uma Sabiá, ela me deu a Merlin de presente. Aí eu peguei o violão. Quando eu dedilhava, a Merlin cantava. Ah, mentira. Eu dedilhava. Eu tinha até pouco tempo isso gravado no cassete. A Merlin cantava. Então, por isso que eu começo pelo refrão. A Majestade Sabiá é em homenagem à Merlin, que é uma Sabiá. E na casa da Vanda nasceram mais de 120 canções. Porque a Vanda me deu um ano, digamos assim, de descanso, de dignidade. Fica aí. Não vai trabalhar, vai compor. E você trabalhou. Aí, vamos embora. Pois é.